E eu ensino a vasses! A vassessessesshh! Eu vou sentar e vou quicar o canto de cardível�� de uma vez! Esse rite e a chicletina sua mini vai ficar! Seduzendo! nove Reach! Escava условio e feche! Uhuu! Ouuuum ней solche daqui! Ta com a Melinda pra essa musica Ela ta lá com a música, ela A maior entrasana na música é a Nathani Ah, ela é aquilo, é aquilo Vai dar um soco na cara dela Ai, meu Deus, eu perdi um brinco Oi, menina Oi, gente, tudo bem? Hoje é um vídeo que eu particularmente amo E eu tenho assistido muito no YouTube Que é de maquiagem de carnaval Que na verdade você é tipo um maquiagem e fala Mas você não tem um tutorial de maquiagem Nathani, para de mexer aí Tá bom, eu vou parar, calma, eu parei Então vamos lá, eu não sei exatamente o que eu vou fazer Eu também não Mas a gente sempre faz assim e no final sempre fica muito bonito Eu peguei algumas inspirações no... Eu também No Google, enfim, fotos Peguei inspirações Vou misturar um pouco de cabelo Se você pegou inspirações, pega mais uma Mano, sai daqui Gente, eu tô com uma coceira no sobaquinho E todos os brilhos, todas as sombras Praticamente, tipo, dessas assim, de pigmento Que a gente foi usar nesse vídeo Eu achei um pouco atléticos para quem for da nossa cidade Que é daqui de Varginha Você tá corrigindo o seu brasileiro primeiro? Sempre, né? Também vou corrigir o seu brasileiro primeiro, porque eu sou invejosa Não precisava contar não, eu já tinha percebido isso Tá Ó, deixa eu falar pra vocês A minha sobrancelha, eu corrijo ela com sombra, tá? Tem gente que eu corrijo com caneta Tem gente que eu corrijo com aquelas pastinhas E eu corrijo com sombra Você vira para corrigir com o que você quiser, garota Gente, minha cara tá torta Bruna, minha cara tá torta, o que eu faço? Nasce novo É, vou passar um concretaivo Pra corrigir aqui, ó Pra delimitar Minha sobrancelha Olha, eu passei esse primer no olho Pra fixar bem, não que acho que tem que durar, né? É, essa pastinha aqui Ela é muito boa, ela é pastinha em glitter Eu vou passar ela no meu olho Vou pegar um glitter fruta cor Na verdade ele é meio prata, meio fruta cor Vou pegar um pincelzinho Vou aplicar o glitter Gente, vou começar fazendo um fundinho marronzinho Só pra deixar um fundo Pra depois usar as outras cores coloridas Tá? Porque é uma coisa que você faz E eu espero que dê certo dessa vez Porque eu nunca fiz uma enquete tão colorida Vou pegar, ó Um azul aqui Cintilante E vou começar a aplicar em cima Nossa Jesus Comecei pelo olho, tá? Porque como eu vou usar muitas cores Muita coisa É perigoso É muito pigmentado Mas você tinha que ter ido com calma Mas eu nem sujei o pincel Olha como é que tá agora Batei assim, ó Batei Nossa Vou tirar isso A Natal é um gênio, né? Sou tão iludida, coitada Tô achando que ia dar certo a minha maquiagem Ó, fiz a marcaçãozinha Bem basiquinha Agora eu vou pegar um glitter rosa Para de olhar Eu quero ver mais O que é fácil Ela tá pondo praga Olha ela pondo praga Vejosa Vou começar a minha make-up de novo, galera Gente, olha porque que é bom você começar pelo olho Quando é maquiagem assim, mais elaborada Porque tá caindo tudo já aqui, ó E depois você vem corrigindo tudo isso com a base Com o corretivo Ó, gente Você vai tá assistindo E falar Nossa, você queria ficar livre Mas vai ficar bonito no final, gente Sabe? A maquiagem, ela é assim No começo tá feia Depois fica bonito Acontece, acontece Eu vou pegar esse roxinho aqui, ó Que é bem escuro, aliás E vou passar bem no cantinho assim Eu sempre sopro a sombra antes Quando é muito pigmentada Para não ficar tão marcada E ter dificuldade para esfumar E deixar tudo uniforme Então, eu vou dizer que ela vai levar Que bloqueira ela Ai, eu queria Ó, tá ficando bom o trem agora O que eu vou fazer agora, galera? Vou pegar esse aqui azul E vou esfumar um pouquinho junto com essa Tá, agora eu vou usar um brilhinho Da... Pera, tem esse também, deixa eu ver Tô indecisa Tô indecisa, é muito brilho Eu não tenho maturidade para brilho, gente Ó Mas tá gostando? Tá achando um unicórnio? Tá muito unicórnio Minha mãe falou que tá muito unicórnio Se você não achar que é unicórnio Não te guarda na minha mãe Eu não sei se tá dando para ver aí Mas tá brilhando muito, gente Sério, eu tenho certeza Que não tá dando para ver aí Mas tá brilhando Ó, minha make do olho tá pronta Coloca assim no Pinterest, gente Maquiagem de carnaval Eu misturei um pouco de todas Ó, gente, o olho eu não terminei Mas eu já vou fazer a pele Porque o resto que eu vou fazer de brilho No olho É aqui Vamos lá Esse aqui é dourado Vou passar no corretivo agora Eu vou passar a base E a base que eu uso É a L4 da Ruby Rose Gente, essa música é um sucesso Tô passando o mesmo pigmento que eu passei no olho Na sombra Aqui na linha Daigua Agora eu vou passar o pigmento azul Bom, agora o que eu vou fazer, meninas? Meninas e meninos dessa geração Eu sou o Jonathan da nova geração Olha essa sombra que linda Deixa eu mostrar o que é ela Eu sou o Jonathan da nova geração Vai Eu vou pegar esse azul aqui Esse azul E eu vou passar no comecinho do olho Eu vou sentar eu aqui Que aí eu vou descendo de uma vez Parece Que eu levei um soco na cara Eu não tô nem aí É carnaval Eu não posso ficar me deseado de soco na cara Mariane Veia Olha isso Meninas e meninas Olha isso Quanto brilho Gente, eu tô um Que brilha muito, Mariana Eu, serve Tô uma estrela Meu Deus Gente, eu tô brilhando muito Meu Deus Ela tá me dando medo, gente Ai meu Deus Eu vou pegar determin Não Você nem vai coisar Gente de Deus Tem que passar creme, não Você não vai sair É louca Eu tô um shiny Gente, carnaval Não pode faltar o que? Cílios postiço Cílios postiço e glitter Então vamos lá colar Um shiny postiços Sim, eu adoro modificar as palavras Então se você não souber Que eu estou falando Vai ficar sincero Com o que eu aplico isso aqui? Com o dedo Vamos lá Eu passei uma pastinha Bem no cantinho do olho E agora eu vou colocar Esse dourado por cima Eu tô com muito medo De dar errado Tô nervosa Deu certo no olho Imagina se tá errado no outro Agora eu vou fazer o contorno Meu pincel de sereia Lembrando que eu não sou maquiadora profissional Então não me julguem se eu fiz alguma coisa errada Gente, porque eu realmente faço Do jeito que eu gosto Do jeito que eu acho bonito Do jeito que eu me sinto bem Do jeito que eu aprendi Ó, agora passei o blush Bem mais sabedoria do que a Mariana Enrolada, né? Gosto ele bem marcado Tipo, levei três tapas na cara Eu ia fazer o batom Mas eu tô querendo fazer uma arte Na verdade Vou pegar a tinta guache Vou fazer arte Gente Você aí de casa Telespectador de casa Não faz as coisas que a Mariana faz Não, viu? É um conselho de amiga Nossa, mas eu tô muito branca Às vezes pra aqui na testa Pé, a tinta branca Vou fazer várias bolinhas Em cima da sobrancelha Primeira bolinha deu certo Pronto, ó Ó, ó Tô chique Tô chique, né? Eu tô chique Agora eu vou colar aqui embaixo Que o meu estilo é para poucos, né? Jesus, eu tô destruindo a cartelinha de adesivinho Vou colocar aqui Nossa, quantos anos eu vou demorar pra fazer isso na outra? Ó Você não tá me olhando Por quê? Acho que eu vou tirar esse extremo brilhante Não sei se eu tô gostando Bom, gente Olha, finalizei meu make Agora eu vou colocar uma roupinha Olha, eu fiz uma gotinha aqui no meio E agora eu vou pegar uma pedrinha Uma pedrinha prata E vou colar embaixo aqui Olha que topper Que isso? A minha filha é carnavalesca, gente Oi Oi, filha Ela ficou linda, não ficou? Oi, filha Claro que eu vou jogar bem na sua cara Ela não pulou, né? Ela pulou, né? Ela pulou Esse hit é chiclete Na sua mente vai ficar Cento, 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 cento 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 Esse foi o Arrume-se com a gente Para o carnaval E eu fiz só algumas Artes em cima Assim Que é a coisa básica E passei o batom Apenas Mas eu sou a make Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Escava, suave, peixe Uau